Olá novamente turma, aula 26 do Aprendendo R, bastante feliz como eu comentei antes com o nosso avanço. Se você está chegando aqui agora, por favor, perceba que é uma playlist em crescimento, em desenvolvimento. Essa é a aula 26, você precisa para fins de continuidade voltar e olhar lá no início. O link para a playlist completa está aqui nos comentários, qualquer coisa dá uma conferida lá. Turma, na aula passada nós lemos um conjunto de dados de verdade, isso foi um salto na nossa capacidade de usar o R. E depois da gente ler esse conjunto de dados de verdade, eu mencionei, eu mostrei para vocês que há problemas. Então, eu quero agora lidar com esses problemas. Esse script, lendo dados de municípios alagoanos, eu vou deixá-lo como está, pelo fato de que ele é um pequeno script de exemplo para vocês trabalharem. Não, peraí, gente, eu estou pensando, calma, calma. Não, eu vou alterá-lo, não quero alterá-lo, vamos lá. Para fins de continuidade, eu vou fazer isso no script novo. Não é muito funcional do ponto de vista de um verdadeiro projeto. Sabe, se eu tivesse com um projeto para valer, eu na verdade teria no meu script principal de análise a leitura dos dados, a limpeza dos dados. Mas eu acho que para fins de esse script, para fins didáticos do que a gente está fazendo aqui, eu vou colocar tudo num script novo. Porque os nossos scripts, como eles têm fins mais didáticos, às vezes eles têm um detalhamento de anotações. Por exemplo, explicar cada parâmetro que eu usei, não necessariamente era algo que eu faria num script de trabalho. Então eu vou criar mais um, e depois quando a gente for trabalhar com os dados, eu copio e colo pedaços desses scripts num script novo, e deixo ele bem limpinho. Se vocês não estão entendendo do que eu estou falando, não se preocupem, no futuro próximo vocês vão entender. Então eu vou criar um novo script. Eu vou copiar e colar tudo, e aí eu vou alterar. Vamos lá. Eu vou dizer aqui, ó, limpando dados, no lugar de lendo, e organizando dados dos municípios olagoandos. Aí esse lendo os dados eu deixo. Vou tirar esses detalhes aqui, porque eles já estão no script original para vocês se lembrarem. Esse conferir os dados. E aí vamos lá. Removendo linhas em excesso. Vocês repararam? Vocês se lembram? Eu mostrei para vocês. Tem várias coisas que sinalizam que essas linhas existem, né? Quando eu coloco o summary, lembra que aparecem lá os NAs? Ó. Por exemplo. Valores de distância para rodoviária. Eu tenho quatro NAs, quatro valores que não são números. Poderia ser algo como, aquele município não tem esse dado. Poderia. Mas eu já olhei na planilha que eu tenho linhas em branco lá no final. Ó. Como eu falei, um problema de quem digitalizou esses dados, criou a planilha. O arquivo veio com isso. Com essas linhas a mais. Outra forma de eu olhar para esse summary e perceber isso, está nesses dados do clima. Eu tenho aqui como se fosse uma classe em branco, está vendo? Ó. Quatro. Tipo, como assim, né? Isso não existe. Então eu vou agora... É... Nossa, gente. Pronto. Desculpa, viu? A grosseria ali no excesso. Eu vou agora, então, remover essas linhas. Existem várias maneiras de eu fazer isso, várias formas. Eu vou fazer assim, ó. Dados.municípios vai ser dados.municípios mesmo, apenas as linhas 1 até... Vamos lá? Eu posso simplesmente olhar aqui pela numeração. Eu quero dar linha 1 até a 102. Teria forma de eu fazer isso de uma, vamos dizer, forma inteligente, dizendo que eu quero que ele remova as linhas vazias? Teria. Eu acho que para esse exemplo eu não preciso complicar. Eu vou simplificar. Eu quero linha 102. Eita! Vamos tirar as colunas também. De uma vez só. Linhas 1 a 102. Porque são 102 municípios alagoanos, está certo? Pá, 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 pá. Vamos lá? Linha 1 a 102. Maravilha! E as colunas? Ele tem 13 colunas, mas, ó. Essas últimas colunas são inúteis. A coluna temperatura mínima é a coluna 10. Então, eu quero que ele pegue colunas 1 a 10. Lembra que eu falei que esse tipo de coisa ia ser útil? Vamos olhar de novo? Ó. Só de olhar aqui a descrição, 102 observações de 10 variáveis. Olha que legal. Começa com o município Água Branca. Vai até o município Viçosa, né? Aqui em Alagoas tem uma Viçosa. Eu sou de Viçosa, mas é a Viçosa lá de Minas Gerais. A primeira coluna é código. A última coluna, temperatura mínima. Então, tá quase tudo muito, muito legal. Né? Se eu der outro summary, algumas dessas coisas, então, sumiram. Por exemplo, ano de instalação, altitude de distância para a rodoviária, não tem mais o NA. Só que eu ainda tenho um problema. A variável clima, quando ela foi lida originalmente, ela foi lida na planilha na qual tinha alguns espaços vazios, e ele considerou o espaço vazio como uma categoria. Então, eu vou ter que corrigir isso. Também tem outras maneiras de corrigir, mas vamos lá. Removendo os níveis vazios dos fatores, ou seja, as classes que não têm nome das variáveis categóricas. Se eu não me engano, eu posso usar dropLevels. Peraí. Gente, R é isso, né? Às vezes eu não sei de cabeça. Eu não sei se eu posso usar dropLevels na planilha inteira. Eu vou descobrir agora, tá? Vamos lá. Eu nunca testei. Dados.municípios. Drop, né? De deixar cair, de perder, de fazer sumir. Levels, né? Os níveis, as classes da variável categórica. Dados.municípios. Ó, aparentemente foi. Como que eu vou descobrir? Dou um summary de novo. Dei o summary de novo. Legal, ó. É só olhar a variável clima. Ela era a minha referência. Olha que legal. Eu não tenho mais um 4 aqui, que é uma coisa vazia. Deu certo. Que maneiro. Última coisa que eu quero fazer. Eu já disse pra vocês que eu vou ignorar latitude e longitude. Elas vieram no formato grau minuto segundo. Esse não é um formato muito amigável pra um computador ler. O ideal seria graus decimais, né? Que aí você tem positivo ou negativo, mas é tudo um número só. Eu não quero mexer com isso agora. Daria pra mexer? Ah, o R não consegue converter? Com certeza consegue. Mas não vamos complicar isso agora, não. Eu acho que a gente tem coisas mais simples aqui pra resolver. E eu não vou usar hoje, pelo menos, esses dados de coordenadas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu falei que não é uma prática legal pra quem digitou esses dados. O uso aqui desse símbolo, né? A temperatura é um número. Então, eu queria que ela fosse apenas um número. Isso não está bacana. Então, o que eu vou fazer? Ó. Eu vou copiar, eu vou pegar esse símbolo e vou copiar. Tá? Eu vou pedir pra ele substituir. Substituir. Não, ou no caso, eliminar. Eliminar os símbolos de graus. Nas variáveis. Temperatura. Então, eu vou falar o seguinte pra ele. Ó. Eu vou usar uma função chamada gsub, que faz substituição. Eu vou chamar o help de gsub, pra eu ter certeza que eu vou usar os argumentos da forma certa, tá? Tá aqui o help. E, ó. Padrão. Ou seja, o que que eu quero que ele substitua. Vamos lá. Pattern. Igual a... Dei um ctrl-v. Ele não pegou o tracinho embaixo, mas não se preocupe, não. Vai dar certo. Replacement. Eu quero que ele substitua por nada. Eu não vou nem pôr um espaço, tá? Eu quero que seja nada. E o que é o x? O x ou pode ser toda a minha planilha, ou se eu não quiser que ele remova isso, no caso das colunas, por exemplo, de latitude e longitude, eu posso fazer isso uma vez pra coluna de temperatura e uma vez pra coluna de temperatura máxima e uma vez pra coluna de temperatura mínima. Então, dados, municípios, vamos lá. Cifrão. 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 Inclusive, tá escrito errado. Temperatura máxima. Poxa, gente. Aí, o que que eu quero que esse g subfaça? Se eu só executar assim, ó. Ele vai me mostrar os valores de temperatura. Ele fez, né? Mas eu quero que ele salve. Então, eu vou dizer. Dados. Peraí. Dados. Município. Cifrão. Temperatura máxima. É isso. Pá. Depois, eu repito. Copio o colo. E eu quero que ele faça isso pros dados de temperatura mínima. Cifrão. Temperatura mínima. Aí, vem aqui. Cifrão. Temperatura mínima. Vou olhar. Olha que massa. Só que se eu der o summary, eu vou ver que isso ainda não é número. Porque ele eliminou aquilo. Mas, como antes ele já não via aquilo como número, ele continua não vendo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Convertendo os dados de temperatura para números. Aí, eu vou fazer assim. dados.municípios. Cifrão. Temperatura máxima. Vai ser S.numeric. Eu vou pedir para ele fazer uma conversão de formato. Então, eu quero que ele transforme isso em numérico. Dados.municípios. Cifrão. Temperatura máxima. E dados.município. Temperatura mínima. Mesma coisa. S.numeric. Dados.município. Cifrão. Temperatura mínima. Vou dar o summary de novo. E olha como vai ficar agora. Olha que legal. Temperatura máxima. Temperatura mínima. Menor valor. Maior valor. Média. Deu certo. Marcos, eu quero corrigir esse nome. Temperatura máxima. Não está legal. Beleza. Existe uma função. Se eu não me engano, é call names. Não, eu posso usar a função names, eu acho. Names. Dados. Eu vou testar aqui para ver se vai funcionar. Dados.município. Cifrão. Temperatura máxima. Não, não funciona. Deixa eu ver se funciona com call names. Espera aí. Call names, né? Nomes de coluna. Dados.município. Cifrão. Temperatura máxima. Não. Ele funciona para toda planilha. Ah, já sei. Olha que malandragem. Nomes das colunas são esses dez nomes, né? Se eu pedir apenas o nome da coluna, nove, ele me dá aquele nome. Então, olha que malandragem eu vou fazer. Corrigindo o nome da coluna errada. Eu vou fazer assim, ó. Isso daqui é o nome da coluna nove. Eu vou dizer que o nome novo é temperatura ponto máxima. Vamos olhar? Temperatura ponto máxima. Olha que legal. Gente, tirando latitude e longitude, que eu não quero mexer agora, nós temos uma planilha 100% funcional com dados dos municípios de Alagoas. dados de clima, temperatura máxima e mínima, distância para a rodovera de Maceió, ano de instalação, altitude, nome de cada um dos municípios e um código que talvez seja algum código ligado ao IBGE, mas eu não tenho muita certeza. Está tudo perfeitinho na nossa planilha. Nós fizemos um monte de coisas e eu acho, agora que, sabe aquele feeling, né? É uma coisa de professor. Durante a gravação eu fui pensando, eu acho que essa aula ficou complicada. Eu quero dizer então uma coisa para vocês. Mas, aquelas pessoas que estão iniciando o uso do R e estão vendo um monte de coisa acontecendo e levaram um susto na aula de hoje, respira fundo e relaxe. Vocês não precisam entender tudo o que foi feito nessa aula. Essa aula, ela gerou um script de referência, limpando os dados dos municípios alagoanos. Essa aula gerou um script de referência. Você salva, você tem um exemplo. Se você não entendeu tudo, mas você pescou alguma coisa, isso já é ótimo. Então, quanto mais você usar o R, mais algumas coisas vão fazer sentido. E algumas coisas lá na frente você vai olhar para trás e dizer, ah, saquei! Ou você vai estar lá na frente e pensar, peraí, teve uma aula que a gente fez isso. Aí você vai voltar e vai olhar, nossa, agora eu entendi. Da primeira vez eu não estava entendendo nada. Está tudo bem, tá? Vamos seguir, vamos aprendendo, vamos praticando. Quanto mais a gente fizer isso, mais vocês vão ter tranquilidade. Essa aula talvez tenha sido, alguns dos detalhes dessas limpezas e correções que eu fiz, podem ter sido um pouquinho avançadas para o nível que vocês se encontram agora. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero usar esses dados como exemplo para trabalhar na prática, eu precisava fazer isso com vocês. Então, fica isso tudo de exemplo, ficam várias coisas que aconteceram, mas também fica essa mensagem para vocês terem alguma tranquilidade, não se estressarem com o nível de complicação um pouco mais alto que rolou, ou talvez muito mais alto, depende da perspectiva que rolou na aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Relaxem, respirem, e a gente se vê na próxima aula. Beleza, gente? Grande abraço, pessoal, e até lá. Valeu! Tchau. Tchau.